MNEC realiza treinamento com a integração gênero no controlo armas boficiais, Rússia Ministério Defesa, PNTL no Alfândega. Ministério Negócios Estrangeiros no Cooperação, Serviço Amutico Centro Regional Nações Unidas, BAPAS e ANEPAL, realiza treinamento com a integração gênero no controlo armas boficiais, Rússia Ministério Defesa, PNTL no Alfândega. Treinamento NEC participa moços e funcionários do Gabinete e Presidência da República, Secretaria de Estado e Proteção Civil, Ministério da Justiça, Solidariedade Social no Inclusão, Finanças no Ministério de Educação, Juventude e no Desporto. Diretores de Alba Assunto Multilateral no Regional e Aministério Negócios Estrangeiros no Cooperação, Licínio Branco Ateten, treinamento NEC foca ali o baú em saco inesse no controlo e a utilização armas KIC no Quilat Lamposira. Além dele, colhemos com a lei internacional com a doméstica onde controla a utilização armas. Tipo a treinamento, né? Mãe o si, m'alusia da United Nations Office, e com o baú armas KIC no Quilat Lamposira, e a Nepal, e a oportunidade de agiraba Timor-Leste, o ensa, m'a atu conhece de aglutão baú armas KIC no Quilat Lamposira. E a partir da URSS, o ensa, m'a atu conhece de aglutão baú armas KIC no Quilat Lamposira. E a partir da URSS, o ensa, m'a atu conhece de aglutão baúele. A partir da URSS, nós temos que consertar a lei. Nós temos que ter a presença de aglutão baú, e também que os livros precisam de aglutão baú. Nós temos que ter a presença de aglutão baú. Nós temos que ter atu encontrado a treinamento. pela ajuda Timor-Leste a atuar o plano de que o cidadão usa o que será. Além de Nacionais Unidas, a caracatena planuação nacional Timor-Leste com Small Arms and Light Weapons. Treinamento, o que é a terça-feira, é o suporte financeiro da União Europeia. Treinamento de feira, o que é a Rua San Loura Senual, mas o que é a conseguir continuar com a pandemia global COVID-19. Fortunato Martins, Jerónimo Mauno, RTT.